Fala galera, beleza? Aqui fala o Vitor E hoje galera eu vou gravar aqui um vídeo Mano de... Não ligue pelo barulho Primeiramente, né? Vou gravar aqui um vídeo Tutorial Tutorialzinho, né? Que eu nunca gravei tutorial No canal. É, eu vou fazer aqui um tutorial De como deixar o seu Minecraft mais liso Entendeu? Mais leve, entendeu? Um pouquinho. Então bora lá É, você faz isso daqui Daqui são as configurações, mas é aqui Você vai aqui, ó Você vai aqui no início do jogo Você vai aqui em opções Você vai em Vídeo Beleza, quando você chegou no vídeo, né? Você vê aqui, tem várias Coisas, entendeu? Você tira Se você não quiser, né? O boneco de papel que fica assim Desse lado aqui Do lado aqui da sua tela, né? Você tira, mas Eu gosto de bonequinho de papel Entendeu? Mas vai começar Assim, ó Mostrar ícone Seleção de espaço Nome de jogadores Os nomes de jogadores Você deixa Mas movimentos na visão Cara, se a gente falar que Traga Trava Entendeu? Dá uma trava Trava muito, entendeu? Movimento na visão Trava Quando você tá andando Às vezes você trava, entendeu? Por causa da animação do boneco Né? Não ligue pelo barulho aí, né? Mas então Renderização das nuvens Mano, você vai ver a nuvem Seriamente Você olha pro céu no Minecraft? Não, você não olha Entendeu? Então você tira Detalhes no céu Detalhes no céu Você já sabe que é detalhe, né? Você tira Vou tirar Iluminação suave Eu pensava que Que eu tirando a iluminação Ia ficar bem mais suave Mas não Eu vou deixar aqui Já como o nome diz Iluminação suave Você deixa Entendeu? Aí depois que você fez isso Você aperta isso aqui Em gráficos Gráficos Crapichados É... Gráficos caprichados Né? Tipo, ele vai Crapichar Os gráficos Entendeu? Mas você tira, né? Se seu Minecraft Quer ficar mais leve Entendeu? Se você Quer Ficar mais leve Entendeu? Se seu Minecraft Mais fluido Entendeu? É, então Você tira aqui De começo aqui Não vai acontecer nada Mas quando eu entrar aqui no mundo Pera, deixa eu entrar aqui no mundo aqui Que é tudo no mundo aqui do meu irmão Né? Eu vou entrar nessa daqui Quando eu entrar no mundo, galera Eu já volto Pronto, galera Voltei aqui, né? O mundo vai É... Tá lagando, né? Porque, tipo Eu tô gravando Entendeu? Aí tá lagando Mas com certeza pra vocês Não vai tá lagando Porque eu botei muito FPS É, ó Tá vendo aqui Que os gráficos Tão tudo suave Mais suave As árvores não Não eram mais assim Tá vendo? Não eram assim Mas Vai que agora já ser assim Né, velho? Se você quer Pior com o Minecraft Mais fluido Essas coisas Entendeu? É... Então, peraí É... Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve-se no canal Cara, que estamos com uma tinta inscrita Entendeu? Então se inscreve aí no canal, mano Pra me ajudar A dar uma focinha aí É... Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo, galera Tchau